Na semana passada, você conheceu aqui no Cozinheiro vs Chefs, o Rubens, o cozinheiro nascido e criado no Morro da Babilônia. Sempre tive o sonho de ser um chefe de cozinha. Nas próximas semanas, Rubens vai desafiar grandes chefes de restaurantes requintados para tentar provar que é tão bom quanto eles. Está bem dourado, eu acho que vai ficar legal. Gostei. No primeiro episódio, ele trocou de cozinha com o chefe francês. Ricardo Lapert subiu o Morro para fazer um prato bem popular no Bar do Didi. Rubens deixou um desafio para você aí. Hum, tem uma lua baiana. Angoa baiana? Como é que é o Angoa baiana? Ah, não sei. Você que é o chefe? Tá. Já o Rubens teve que encarar um cardápio refinado no bistrô do francês. Esclare do Ju. É um pouco de frutas de mar. Frutas de mar grelhado ao molho monseline. Ok. Vamos lá, vamos tentar. O Rubens, com certeza, vai estar com muito mais dificuldade do que eu. Você não tem a menor dúvida. Esse molho me pegou. Eu não sei fazer essa receita. Mas eu vou tentar fazer uma coisa que tenta enganar eles, entendeu? Cozinheiro e chefes travaram uma batalha para agradar o paladar de jurados exigentes. Primeiro ajudamos. Até que enfim. Nossa, mas botou um pouquinho de medo. O Angu poderia ser melhor, hein? Não há apresentação adequada com o Agua Goiano. O sabor interno do asparo está sem sal nenhum. Para mim é muito mais importante um bom sabor do que um prato bonito. Falta cozimento, né? Tinha que cozinhar mais um pouquinho. E a carne, tinha algumas carnes que estavam duras. Nós chegamos a uma conclusão. Hum, tá mais ou menos. Esse aqui quis dar três. Esse aqui três também. E eu quatro. Mas aí, como tem que ser, não dá pra ser quatro. Tô feliz. Três tá certamente. Vamos também ver este tempero, que para nós é a base. A base da gastronomia. Entre nós definimos dois estrelas. Tá perfeito, Roland. Três a dois pra mim, pô, tá ótimo. Tá ótimo. É difícil agradar, né? Não é o mesmo público. É muito diferente do meu cliente que senta lá. Então, isso faz parte. O desafio é esse. Rubens começou atrás no placar. Será que no episódio de hoje ele consegue empatar ou virar o jogo? Hoje, o desafio do cozinheiro será em um restaurante japonês. Vamos ver se eu saio daqui hoje um samurai. E o chefe oriental vai ter que preparar um prato em um samba bem tradicional. A batalha de hoje começa já. Mas antes, eu tenho um recado pra você. Em dezembro de 2000, o Sesc RJ, que é um braço sociocultural do sistema Fecomércio RJ, lançou o Banco Rio de Alimentos, que é uma iniciativa pioneira no Estado. É um programa de combate à fome e ao desperdício que funciona como uma rede de solidariedade, conectando empresas doadoras parceiras, instituições sociais, voluntários e apoiadores. Para isso, recolhe alimentos de quem pode doar e entrega para quem precisa receber, fazendo a ponte entre doadores de produtos alimentícios não comercializáveis e instituições sociais que os utilizam no preparo de refeições. Todos os meses, toneladas de alimentos doados vão para a mesa de aproximadamente 50 mil pessoas, atendidas por 305 instituições em 33 cidades do Estado do Rio de Janeiro. A atuação do Banco Rio de Alimentos se amplia ainda mais com ações educativas, como o treinamento para manipuladores de alimentos e o incentivo à criação de receitas a partir das doações recebidas, sempre utilizando técnicas de aproveitamento integral dos alimentos. Para saber mais sobre o programa, acesse sescrio.org.br barra Banco Rio de Alimentos. Nos próximos episódios, vocês vão degustar um pouco mais sobre esse projeto. No próximo bloco, o novo duelo vai começar. Rubens ou chefe? Quem vai levar a melhor? Não saia daí! Cozinheiro versus chefes volta já! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.